Bom, primeiramente, o Anlete Meninas. Hoje eu vim falar pra vocês que, na verdade, eu pedi desculpa pra vocês por estar ausente do canal, tá? Mas, eu estou passando por uns momentos meio conturbados, uns momentos meio difíceis, momentos familiares, que eu espero ser resolvidos em breve, com a fé em Deus. E, espero que vocês entendam, acho que num bom tempo eu não posto nada fazendo, manuseando, mostrando, ensinando pra vocês, tá? Mas é que eu não tô com cabeça, nem foco, nem nada pra isso. Dizem que, quando a gente tá assim, a terapia ajuda, né? A terapia de manual, a terapia artesanal. No meu caso, algumas vezes, não. Ela não me ajuda muito. Então, tá meio complicado esses dias. Eu não sei por quanto tempo eu fico fora do canal, de repente, amanhã eu volto, ou daqui uma semana, ou daqui um mês, ou daqui dois dias. Eu não sei dizer pra vocês. Mas, eu gostaria de agradecer a todas, pelo carinho, a todas que têm inscrito no canal, e que, com muita fé em Deus, vai crescer mais, e eu vou retornar. Tá bom? Assim de possível. Então, por favor, não me abandonem. Não me abandonem, não me abandonem, não me abandonem. Esse canal, eu fiz pra... Não foi pra ficar fangosa. Não foi pra conseguir patrocínios. Não foi pra aparecer na televisão. Esse canal, eu fiz com a intenção de amizades. De fazer amizades. E de conseguir, ou pelo menos, tentar passar pra vocês, pras pessoas que se inscrevem, pras pessoas que assistem, um pouquinho do que eu sei. Porque, tudo que a gente sabe, é pouco. Cada dia, a gente aprende mais. Cada dia, mais, e mais, e mais. Eu queria dizer, também, pra vocês, que... Eu sei que algumas pessoas têm falado, Ah, você tá focalizando, tá focando, tá ruim. Ah, você, a gente não consegue te acompanhar. Ah, você tá muito tremula. Desculpem. Mas, esse tremor, não tem como eu controlar. Se vocês quiserem continuar comigo, vai ter que ser assim. É assim todos os dias, cedo, à tarde, à noite. É assim que eu faço os meus trabalhos. É assim que eu manuseio tudo. É assim que eu pinto, é assim que eu bordo. É assim que eu faço crochê. É assim que eu costuro. Enfim, é assim, tá? Isso não tem jeito de ser mudado. Então, pra quem gosta de mim, obrigada. Obrigada mais uma vez. Obrigada pelo carinho e pela atenção. E eu espero poder estar retornando em breve. E tudo passa. Tudo vai passar. Tudo passa. Tudo nessa vida passa agir. Até mesmo os problemas da gente, uma hora, se resolvem. E uma hora eles... Somam, desaparecem. E assim eu espero que seja comigo. Então, obrigada a vocês por tudo. Fiquem com Deus e até quando Ele permitir que eu esteja de volta. Obrigada.